Força-tarefa enviada pelo governo de São Paulo para sul da Bahia, embarca no campo de Marte. São 36 profissionais do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo, que partiram às 7 horas da capital paulista neste domingo, 26, para atuar em salvamentos no estado da Bahia, que está com 66 cidades em situação de emergência, ao menos 3,8 mil desabrigados e 17 mortos. A Força-tarefa criada pelo governo de São Paulo para auxiliar as vítimas das chuvas que atingem o sul da Bahia, embarcou na manhã deste domingo, 26, no campo de Marte, na zona norte da capital paulista. São 14 profissionais do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar que atuarão nos resgates. Outros 16 embarcaram de Ribeirão Preto, no interior do estado. A Força-tarefa paulista é composta por oficiais e praças especialistas em resgates e salvamentos. Eles vão se juntar aos outros seis bombeiros que partiram, na noite de sábado, 25, da Estação de Bombeiros, do bairro do Belém, em direção ao sul da Bahia levando um caminhão com cinco embarcações. São mais de 60 cidades em situação de emergência, ao menos 3,8 mil desabrigados e 17 mortos. Além disso, 10.955 pessoas ficaram desalojadas, tiveram que abandonar seus imóveis, mas não necessitaram de abrigo. O governo paulista também está enviando dois helicópteros águia, dois aviões e cinco embarcações do Corpo de Bombeiros para participar das operações de resgate. A operação é integrada por Corpo de Bombeiros de São Paulo, Comando de Aviação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros da Bahia, Fundação Florestal, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e Quimbio, e Voluntários. Neste sábado, 25, o governador Rui Costa determinou a instalação de uma base de apoio no município de Ilhéus, sul do Bahia, com o objetivo de otimizar os esforços para ajudar as cidades que sofrem com fortes chuvas. Ao menos 19 municípios da região sofrem algum impacto dos temporais neste sábado, 25. Até a noite de sexta-feira, 24, foram registradas 17 mortes provocadas pelas chuvas, que atingem a Bahia desde o início de novembro. As regiões sul e sudoeste do estado são as mais afetadas pelas chuvas. Em Nitororó, o número de desabrigados chegou a 200 neste sábado. Em Guaratinga, os temporais deixaram 600 pessoas desabrigadas e causaram o desabamento de 58 casas. Além disso, 25 pontes ficaram danificadas, deixando comunidades em isolamento. Temporais também afetam outras partes do estado. As cidades de Ibipeba e João Dourado, na região norte, sofrem com o alagamento de vias e casas desde quinta-feira, 23. A situação é semelhante em Salvador, que antes do fim de dezembro, já registrou volume de chuva cinco vezes maior do que o esperado para o mês inteiro. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.